Os pesquisadores de CDG ao redor do mundo trabalham incansavelmente para encontrar tratamentos para CDG e NGLI1-CDDG. Queremos entender as razões por trás dos problemas de saúde que afetam esses indivíduos, e então, encontrar novas e melhores maneiras de melhorar os sintomas ou tratar a própria doença subjacente. Esse processo de encontrar novos tratamentos é chamado de ensaio clínico. Os participantes de um ensaio clínico são realmente pioneiros de CDG que lideram o caminho para a comunidade inteira com CDG e NGLI1. Primeiro, antes que um ensaio clínico possa começar, precisamos ter certeza de que os tratamentos não testados serão seguros para pacientes medicamente complexos. E isso começa com pesquisadores científicos e médicos trabalhando em grandes pilhas de importantes regulamentações governamentais. Os primeiros ensaios em pacientes são muitas vezes ensaios de segurança, e às vezes envolvem testar um tratamento em um único paciente, chamado NGLI1, ou em um pequeno grupo de pacientes como estudos abertos, o que significa que todos sabem que o paciente está recebendo um novo tratamento. Esses estudos verificam a segurança, porém os pesquisadores também procurarão evidências de que o tratamento está melhorando a saúde, mas esse não é o objetivo principal desses estudos. Para determinar se um novo tratamento é realmente útil, é necessário um estudo maior, conhecido como ensaio de eficácia. É claro que todos, pesquisadores, pacientes e familiares, esperam que esse novo tratamento funcione. Essa esperança pode levar todos os envolvidos no estudo a ver sinais de que o tratamento está realmente funcionando, mas talvez ignorar evidências de que não está funcionando. Para evitar esse viés, os pesquisadores usam ensaios randomizados duplo-cegos, controlados por placebo. Agora, o que isso significa? Nesses tipos de testes, todos desconhecem quem recebe o novo tratamento para manter todos honestos sobre o novo tratamento, se realmente ajuda o paciente ou não. Os participantes são designados aleatoriamente para receber um novo tratamento ou um placebo, que é uma substância inativa que se parece com o medicamento ou tratamento que está sendo testado, mas é projetado para não ter valor terapêutico. Como sabemos se o novo tratamento funcionou? Bem, sabemos porque o grupo do placebo não melhorou. Os participantes do estudo que recebem o placebo são fundamentais para determinar o verdadeiro valor do novo tratamento. Agora, os pesquisadores procurarão disponibilizar o novo tratamento para todos o mais rápido possível. Então, esses pacientes, os que receberam o placebo, podem ser os primeiros da fila para iniciar o novo tratamento antes mesmo de ele estar disponível para a comunidade em geral. Isso é um incentivo para os pacientes participarem dos ensaios clínicos. Mesmo que o participante saiba que pode receber o placebo no estudo, ele terá o primeiro acesso ao tratamento mais rapidamente do que os pacientes que não participam. O FCDG-6 está trabalhando para iniciar vários ensaios clínicos enquanto buscamos encontrar novos tratamentos para pacientes com CDG e NGLI-1. Os detalhes de cada estudo podem variar à medida que os pesquisadores buscam as respostas mais claras, minimizando o fardo e maximizando o benefício para os participantes inscritos nos estudos. É uma decisão muito pessoal de participar ou não de um ensaio clínico? Se você estiver potencialmente interessado, encorajamos você a entrar em contato com nossos locais de ensaios clínicos para determinar se você é elegível e obter mais informações sobre o que o ensaio envolverá para que você possa tomar uma decisão informada. Não há custo para os tratamentos de pesquisa e algum reembolso para viagens pode estar disponível. Simplesmente discutir a inscrição não é um compromisso e você sempre tem o direito de parar de participar se não quiser continuar. Estar inscrito em um ensaio clínico não substitui seus cuidados médicos típicos e você deve continuar a consultar seus médicos regulares enquanto estiver inscrito em um ensaio clínico. Você pode ver quais estudos estão atualmente disponíveis em clinicaltrials.gov e no site do FCDGC em www.rarediseasesnetwork.org barra FCDGC barra studies.